A gente está aqui na BTL, próximo do Espaço do Brasil, onde a gente trouxe aqui 25 micro e pequenas empresas do Estado de São Paulo, organizada em diversos roteiros turísticos do Estado de São Paulo, que o Sebrae acompanha lá no Brasil, treina, capacita, orienta. E esse é um momento único no qual esses roteiros turísticos do Estado vêm aqui para fazer negócios, para divulgar suas regiões, para conectar com os portugueses, com outros países da Europa. Então já fizemos aqui o Speed Networking ontem e hoje aqui, nesses espaços, nossos empresários estão fazendo negócios o tempo todo. Estão conectando empresas, estão mostrando seus atrativos, estão trocando informações, trocando ideias. E é isso o papel do Sebrae, de proporcionar a esse grupo de empresas que já participam dos nossos programas lá no Brasil, estarem aqui nesse momento único, ímpar, vamos dizer assim, de conectar empresas do mundo inteiro. Então o mercado português é muito interessante para o turismo receptivo, a gente vem observando isso nas visitas técnicas, isso se consolida aqui na BTL, em vários espaços aqui da feira, regiões muito parecidas com a do Brasil, formado por cidades e regiões pequenas, mas que tem um turismo receptivo muito forte. Portanto, políticas públicas voltadas para esses segmentos. Conversamos hoje com a Embratur para conectar as ações Embratur, Sebrae, Secretaria do Estado de São Paulo, Investe Turismo, todos os players brasileiros unidos nesse foco do fortalecimento do turismo receptivo. E é isso, muitos negócios, parabéns aos empresários brasileiros e vem muito mais por aí até o final da BTL Lisboa. Esse programa do Sebrae São Paulo, do Sebrae Trade, é uma oportunidade sensacional, porque é a internacionalização dos pequenos e micro empresários paulistas que têm na porta do Sebrae uma oportunidade de abrir para o mundo. Para você ter uma ideia, aqui na BTL, que é uma das maiores feiras de turismo do mundo, realizada em Lisboa, aqui em Portugal, nós trouxemos hoje 20 pequenos empresários que têm esta oportunidade de vivenciar e poder adquirir aqui não só a experiência, a troca e saber as principais inovações que estão acontecendo no mundo. Então nós temos lá, por exemplo, hoje um produtor de chá do Vale do Ribeira, que está aqui ao lado das maiores empresas do mundo, por exemplo, de transporte, e aí entender como é que o negócio dele, o pequeno negócio dele, pode ser implementado e ampliado do ponto de vista do seu dia a dia. Então é a oportunidade de dar ao produtor paulista, ao pequeno empreendedor paulista, a mesma oportunidade dos grandes. Eu acho que é um programa sensacional.